Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam protegidos. Vim aqui deixar para vocês um abraço virtual, dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, que eu não vejo a hora de tudo isso passar para nós podermos nos encontrar na escola, mas enquanto isso não acontece, eu conto com a participação e colaboração de vocês para a realização das atividades. Continuem fazendo, continuem enviando as fotos no WhatsApp e entrem na aula online, é muito importante a participação de vocês, eu fico muito feliz quando vejo vocês participando das aulas, tá? Sinto muito a falta de vocês e é uma forma de nós podermos conversar um pouco, matar a saudade. Então, conto com vocês, com a colaboração, com a participação, continuem fazendo as atividades, quando isso tudo passar, nós vamos poder nos encontrar na escola novamente. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até mais! Vamos então iniciar as nossas atividades de segunda-feira. Para atividades de língua portuguesa da segunda-feira, vocês deverão copiar no caderno de língua portuguesa o poema A Bailarina e depois responder as questões a respeito do poema, com os adjetivos que aparecem no texto. Lembrando que os adjetivos são as qualidades que nós atribuímos às coisas. Por exemplo, a cama. A cama, ela pode ser confortável, ela pode ser grande, ela pode ser fofa e entre outros. E assim por diante, vocês terão que atribuir qualidades a todas as imagens que estão abaixo do poema. Na atividade de matemática, vocês deverão copiar no caderno de matemática a explicação da multiplicação e as duas situações-problemas envolvendo a multiplicação. Lembrando que a multiplicação são as tabuadas. Vamos então agora para as atividades de terça-feira. Para atividades de língua portuguesa da terça-feira, vocês deverão olhar as palavras que estão na figura. Cada palavra, existe dentro dela uma nova palavra. Por exemplo, casaco. Tem a palavra casaco e a palavra saco. Vocês deverão copiá-las no caderno e formar uma frase para cada uma das palavras que estão na figura e as que estão escondidas dentro de cada uma dessas palavras. Na atividade de matemática da terça-feira, vocês deverão copiar no caderno de matemática primeiramente o conceito do que é o dobro. Depois, resolver as atividades. Lembrando que dobro é sempre um número vezes 2. Toda vez que eu quiser saber o dobro de alguma coisa, eu devo multiplicar por 2. Agora, iremos então para as atividades de quarta-feira. Na atividade de língua portuguesa da quarta-feira, vocês deverão observar a cena que tem o cascão e o cebolinha e escrever uma história no caderno de vocês, uma produção de texto, dando um título de acordo com cada uma das cenas. Observem bem o que acontece e escrevam no caderno de vocês uma história correspondente a essas figuras. Atividades de matemática da quarta-feira, vocês deverão fazer no caderno de matemática a metade das quantidades. Lembrando que a metade das quantidades é um produto dividido em duas partes. Vocês deverão copiar os exercícios no caderno e resolvê-los. Vamos agora para as atividades de quinta-feira. Para a atividade de quinta-feira de língua portuguesa, vocês deverão descobrir as frases que estão escondidas de acordo com cada uma das figuras e substituí-las pelas palavras correspondentes. Por exemplo, o primeiro, o menino puxou o rabo do gato. Vocês deverão fazer isso com as demais e escrevê-las no caderno de língua portuguesa. Para atividades de matemática da quinta-feira, vocês deverão fazer de acordo com a tabuada do 2 e do 3. Primeiramente, fazer os produtos da tabuada do 2. O que são os produtos? São apenas os resultados. Começando pelo 0. 0, 2, 4, 6 e assim por diante. E depois fazer a mesma coisa com a tabuada do 3. Olhar esses produtos e resolver as multiplicações. Vamos agora para as atividades de sexta-feira. Para atividades de língua portuguesa da sexta-feira, vocês deverão ler o texto Os Carneirinhos no Céu e depois fazer uma nova leitura com um vídeo ou um áudio e mandar para a professora. Caprichem na leitura. Façam uma primeiro e depois repitam a leitura fazendo um vídeo ou até mesmo um áudio e mandem no WhatsApp da professora. Eu vou esperar e aguardar cada um dos vídeos de vocês. Por fim, no caderno de Ciências Humanas e da Natureza, vocês deverão fazer, de acordo com as imagens, uma frase para cada uma, correspondendo ao uso e consumo da água. Bom trabalho! Chegamos ao fim de mais uma semana. Parabéns, pessoal! Tchau!